Eu tenho que fechar o site, senão eu fico com vontade, velho. Quem tem medo, né? Ô, Kairos! Mamou! Smurfão! Mamou! Que isso, velho? Donate 012. Agora tem vezes que a roletinha tá colocando a foto do vencedor, uma do lado da outra, né? Pra garantir. Pra garantir que vai pagar pro alimento. Aí, ó. Donate 012. Paulo, coloquei 3 dólares no CSGonet e tirei 213 dólares. Pode logar na minha conta e vender uma das navagens e tentar a sorte? Gustavo Aguiar. Irmão, pelo amor de Deus, parabéns. Você fez 3 dólares virar 213, coisa linda. Agora, bota cada centavo no bolso. Tudo, saca tudo pra sua Steam e acabou. E o incrível sorteio mensal do mês de agosto conta com uma AK-47 Fire Serpent Minimal Air com 4 adesivos da Nave Dourado, uma Glock Emerald e mais 10 facas Gama Adopter, incluindo Butterfly, M9, Carambite, Baionete e muito mais. Esse sorteio está avaliado em mais de 65 mil reais. E para participar é muito simples. Basta depositar no csgo.net utilizando o cupom Sonho e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Ganhou 50 dólares. 50 vira 70. Por causa de um tal de um cupom aí que eu achei na internet, né? Achei num canal do YouTube aí. O cara estava lá ganhando nas contas dos inscritos, lá cupom Sonho e tal. Eu gosto de usar o cupom dele, né? Vamos lá. Aqui na Twitch não pode mais fazer propaganda. Tipo, não pode mais fazer propaganda. Mas pode usar o site. Então eu estou usando o site apenas. Vamos lá, Kla. 70 dólar. O Donati falou que já abriu as caixas grátis de hoje. Realmente já abriu as caixas grátis tudo. Tem 70 dólar aqui para ele. Sem nada não sairás, né? Sem nada não sairás. Então a gente já vem aqui caixa... Mac 10? Glock. A Mac 10 era melhor. Ele está querendo que a gente abra essa caixa aqui, Kla. Ah, essa caixa aqui, ela é arriscada muito, né? Aí é para ripar tudo. É, então essa caixa aqui, ela é o risco do risco, né? Ela é tipo a caixa mais arriscada no meu ponto de vista. Ela é uma porcentagem de 0.1%. 0.1% de dar certo. Mas também imagina se vem uma Butterfly. Ai, meu Deus do céu. Mano, eu vou abrir. Eu não quero que venha nenhuma dessa P250. Que ela significa que os Proveble veio tudo... Aí, perfeito. Do jeito que eu pedi. Agora eu vou abrir mais uma caixa Covert para ele, velho. A moral mesmo. O cara, eu sorteei aí. O cara está saindo com 3 doll. Não, vamos garantir mais alguma coisa. Pelo menos 10 dólares. Vamos pedir para vir 7 doll aqui. Humilde. Nossa. Quanto que vale? Vale 7 doll? 6. Tá. Ah, pelo menos 50 reais ele ganhou aí. Pelo menos 50 reais ele ganhou. Dezinha dos beats de hoje. Obrigado, Otá. Ah! Vamos! Estou feliz para caralho. 9, 9... Ai, não teria pego. Não teria pego. Não teria. Não teria. Não teria. Não teria pego, velho. Não teria pego. Não teria. Aí, ó. Uhul! Tá lá, velho. Tá lá. Depositamos 50 dólares para ele. A gente estava saindo com 10, que não estava tão legal, né? Chip Knife Mini, 91 centavos. Papo. Vamos! Então aqui, ó. Depositamos 50 dólares para ele. Estamos saindo com 100. A gente pode tentar, mas é muito difícil vir uma luva aqui agora. A gente acabou de ganhar uma faca. É, muito difícil. Mas tá coisa linda, velho. Dobramos o valor que depositamos para ele. Vamos lá, Clá. Último profitezinho aqui, ó. Nessa conta. Vamos buscar uma Shantikos. 11%. Será que vem? Ah, mano. Vamos, caralho! É isso, velho! Tá lá, velho. Tá lá. 50 dólares. Virou 115 dólares aqui na conta do Donate. Infelizmente, não vai dar para a gente pegar essas skins agora, porque ele está aqui com o Trade Lock, né? Até o dia 15, porque ele restaurou o Stinguard dele. Porém, depois ele pode vir e pegar as skins. Pode não. Depois ele vai vir e pegar as skins. Donate, eu só peço uma gentileza. Não venda as suas skins aqui. Não faça upgrade. Apenas bote para o bolso. Aqui, mano, tem 115 dólares. 563 reais, velho. 563 reais. E a gente depositou aqui na tua conta 50 doletinha, pô. Ah, e é o FKS, não é? É o FKS esse daqui, se eu não me engano. Deixa eu ver se é ele. Eu acho que é o FKS. Acabou de ganhar uma luvinha aqui na Luxury Globes Mini. Essa caixa está muito boa, velho. CSGO.net, cupom sonho, 40% de bônus no seu depósito. Além de você ganhar 40% de bônus no depósito, você também pode participar de sorteios relâmpagos todos os dias. Obviamente, nos dias que você depositar. Hoje, por exemplo, Bowie Tiger Tooth. Ontem, Survival Slaughter. Ante ontem, Falcon 92% Fade. Especialist Glove, Paracod. Todo dia um sorteiozinho muito foda. E depois você soma todos os seus depósitos que você realizou no mês e participa também do sorteio da K-Fire Serpent Glock Emerald de 10 facas Gamma Doppler de mais de R$ 65 mil. Então é isso, guys. CSGO.net, cupom sonho, 40% de bônus no seu depósito. Tamo junto, meus lindos. Deixa o like, comenta, é nóis. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho